Oi gente, tudo bem com vocês? Vou gravar pra vocês uma receitinha aqui de cocada caseira Quem vai fazer é meu esposo, mas eu que vou gravar aqui porque ele tem vergonha de falar Então vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra poder tirar o coco daquele, como é o nome? Kengo, né? Do kengo, do... enfim, daquela casca lá Vou virar aqui a câmera, pronto, ó, depois que você tira a água do coco, você coloca no congelador De um dia pro outro, mas esse aqui tá com umas 3 horas? Sim Tá com 5 horas que tá aqui no congelador Aí agora ele vai tirar pra tirar isso aqui, ó, tirar o coco daqui de dentro Desse bichinho aqui, eu vou mostrar pra vocês de passo a passo Olha, agora vai quebrar aqui, vai enrolar no pano de prato E bater com o martelo É no chão? Sai mesmo Pra essa hora Então, gente, aqui, ó, ficou os pequenininhos Mas é só colocar a faca no cantinho, ó, que sai Gente, o próximo passo é colocar o coco aqui no liquidificador e passar Aí aqui na panela vai colocar duas colheres de margarina pra não pregar E... o açúcar me vai agora, não? Agora não Aí vai deixar desmanchar aqui Vou passar, vou colocar aqui o que eu passei Já com a manteiga derretida Aí depois eu ligo o fogo novamente e boto o leite e o açúcar Aqui vai ser uma xícara de açúcar e meia de leite E aí você passa sem água Já já eu mostro pra vocês como que fica LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN FALLING DOWN FALLING DOWN LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN Tchau, tchau. Pronto, gente. Aí vai só mexer, mexer, mexer. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá ficando. Pronto, gente. Secou a água. Tentar um pouquinho. Aí agora vai colocar o leite condensado. Hum, e o cheirinho é muito bom. Agora já vai finalizar, né? Vai deixar... Apurar ainda? É. Gente, ó... É... Eu tinha mostrado que já tava seco a cocada. Olha esses gritos. Mas o vídeo aqui é bem real. Vocês vão ouvir gritos de criança, tá? E aí, pra mostrar a realidade, né? Porque aqui, ó, a gente teve que aumentar os ingredientes. Porque tinha ficado muito seco e não tinha pego o gosto que era pra pegar. Então, a gente colocou mais uma caixinha de leite condensado, não foi, amor? E... Uma xícara e meia de leite. Aumentou, não foi? Uma xícara e meia de açúcar. Só aumentou o açúcar? Sim. E aumentou o açúcar também. Porque são três cocos. Porque são três cocos. Então, eu vou deixar a receita aqui na descrição, tá? Qualquer coisa vocês perguntam. Se for fazer de um coco, você diminui. Aí, se for fazer de um coco, diminui a receita, tá? Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário que eu respondo pra vocês. Aí, lembrando que a receita vai estar na descrição, tá? E eu vou falar de mais uma coisa, ó. Essa panela que a gente tá fazendo é uma panela de pressão. Porém, ela é de alumínio. Ela vai cozinhando, porém, não esquenta muito. Se você for fazer nessas panelas aqui, que é de inó, vocês têm que ter um pouco de cuidado. Porque essa aqui, depois que esquenta, mesmo com o fogo desligado, ela ainda fica fazendo o efeito de cozimento. Então, eu indico vocês fazendo a panela de alumínio. Porque essa aqui, ela esquenta muito. Eu já cheguei a fazer outras receitas nela. E quando eu fechar a tampa, era pra ficar molho e não ficou. Enfim, eu indico vocês fazendo a panela de alumínio. E caso forem fazer nessas panelas, tenham mais cuidado. E é isso. Agora aqui tá quase pronto, ó. Vamos deixar apurar mais um pouquinho. Aí, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Pronto, gente. Já apagamos o fogo. E esse é o ponto certo. Fala aí, amor. O ponto mesmo. Quando tiver o quê? Assim, ó. Cremoso. Quando tiver cremoso. É. Aí você desliga. E aí, lembrando que quando esfriar, ainda fica mais consistente, né? Fica mais consistente. Mais cremosinho. Agora a gente vai colocar nessa vasilha aqui, ó. De sorvete. Vamos ver a quantidade que deu. Deu uma lata de sorvete cheinha. Aí é que vai esfriar. E aí você coloca na geladeira. Olha só, gente, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha só como ficou. Bem cremosa. Uma delícia. Agora deixa esfriar pra poder colocar na geladeira. E não coma o quente. Pra não dar bem. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Compartilha. E comenta aí o que você achou. Então, lembrando, quem fez não fui eu, tá? Receita. Foi o meu marido. E é isso. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Vou deixar passando aqui embaixo. Pra vocês irem lá conferir. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.